Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje é de matemática no livro 2, tá bom? Então, pego o livro 2 de vocês na disciplina de matemática e coloco na página 74. Bom, na página 74 vamos trabalhar sobre localização, tá bom? Localização onde está? Onde está? Em cima, embaixo, fora de, dentro, no meio, dentro. Essas são algumas das expressões usadas para indicar a localização de pessoas, de objetos e locais. Mais abaixo, nós temos uma uma massa. Observe bem o seu lugar na sala de aula e responda as perguntas. Bem, na sala de aula não é? Não tem como vocês acharem para poder responder. Mas, se vocês lembrarem das pessoas que ficam perto de vocês, dos objetos, como vocês estudavam, né? Como vocês estavam aqui tendo as almas, aí vocês podem fazer. Se não, você deixa essa atividade quietinha, tá? Na número 2, do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos para a página seguida. Minha esquerda e minha direita. Acompanho aí, com vocês. Para indicar a posição de um objeto que está à nossa frente, podemos usar o nosso corpo como referência. Veja como indicamos a posição dos calçados a seguir. O tênis branco está ao lado a respeito do tênis amarelo. O sapato preto está à direita do sapato rosa. Ele usa aí, gente, a imagem de uma garotinha, né? Para mostrar para vocês que é um dos métodos para você conseguir entender qual o seu lado direito e o seu lado esquerdo. Para você poder localizar os objetos, né? Você usa o seu corpo como indicação, tá bom? Bom, nessa atividade, vocês têm o RA. Para esse RA, vocês vão fazer em casa. É uma atividade que trabalha objetos de localização direita e esquerda. Então, eu espero que vocês realizem essa atividade, tá bom? E nós temos o mão na massa. No mão na massa... Vamos lá. Laura colocou duas prateleiras na parede do seu quarto. Observe bem as duas prateleiras. Entra A. Circunva os objetos que estão na prateleira da sua esquerda. E aí? Qual a prateleira? Muito bem. Então, essa aqui. B. Observe a prateleira da direita. Que objeto está na esquerda do trenzinho? Observe o P. Você parou? Vamos ver se foi essa resposta. O robôzinho. Muito bem. Letra C. Deixa eu ver esse aqui. E aí? O carrinho está na prateleira da esquerda, não é? Da esquerda. Então, completa aí. O carrinho está ao lado do direito do caminhãozinho. Fizeram. Fizeram. Número 2. Nessa questão de número 2, Gigi está procurando... Gigi está procurando... A casa da sua amiga. A casa da sua amiga se chama Duda. Mas não consegue encontrá-la. Vamos ajudar? Vamos lá. Mais abaixo, nós vemos a imagem das casas. E cada opção indica a localização da casa da amiga, não é? Duda. Então, primeiro. Na casa de Duda tem dois atalhos. Observe bem os números das casas. E lá vocês vão encontrar. A casa da amiga, Duda, tem dois atalhos. Na parte de baixo, há só uma ponta. Então, observa. As casas só têm uma ponta. A parte de cima tem duas janelas. Uma curtinha. Próximo. Num telhado da casa, há uma antena de televisão. E a última opção é... O número da casa de Duda é um número maior que oito. Pause o vídeo. Dá uma olhadinha. E vê se vocês conseguem encontrar. Conseguiram? Ótimo. Então, vamos ver se vocês acertaram as questões, tá? Então, letra A. Qual é o número da casa que ele mora? Conseguiram descobrir? Vamos ver. A casa do número 11. Ótimo. Letra B. Qual é o número da casa que está logo antes da casa do número oito? Muito fácil dessa, professora. É o número sete, não é isso? Sete. Muito bem. Número sete. Faz cinco demais. Tia. Prato. Prato. Vem pra lá. E C. Quais são os números de todas as casas que estão antes da casa do número cinco? O número três. E quatro. Conseguiram acertar? Muito bem. Tenho certeza que sim. Olha só. Então, a nossa aula de hoje de matemática vai ficando por aqui. Tá bom? Não esquece de trazer a atividade do R.A., que é muito importante. Um beijo e até a próxima aula. Um beijo e até a próxima aula.